Fala galera aqui, que eu me chamo Bia. Eu me chamo Nicolas. E hoje estamos trazendo pra vocês pela primeira vez aqui no canal um vídeo lá do canal Show Neizada. Galera, hoje ó, top 10 personagens mais fortes de Bleach. Galera, a Bia ainda não assistiu, tá? Não assistiu Bleach, mas tem de algumas coisas, de músicas. Sabe do rolê. Isso. É o rolê de ser. Exatamente, sabe do rolê. Então bora nós pra saber quem são os personagens mais fortes. Mano, eu acho que esse daqui, eu vou colocar o Ichigo, tá? Como o mais forte? Sim, porque ele tem o poder do roteiro, o poder do cara que fez o diacho da obra, ele tem o poder de tudo. Ele é Shinigami, ele é hollow. Ele é tudo, mano. Tudo que, tipo assim, é todo o poder que ainda for existir, o Ichigo tem. O Ichigo já tem. Entendeu? Aí eu não sou muito chegado nisso, tá? Mas por conta que ele tem o poder do protagonista absoluto, eu vou colocar ele primeiro. Vamos ver se ele tá. Aproveita e se inscreve aqui no canal. Se você não for inscrito, deixa o like que nos ajuda muito. Like, like, like. E também nos acompanhe na roxinha que tem live todo dia, às 18. Parte pro react. Então galera, bora lá começar. O link do vídeo original tá na descrição. Bora nós. Ele é Quincy também? E quais são os 10 personagens mais poderosos de... O mais legal é que é tipo assim, ó. Tem Shinigami, Quincy e outros. Ow. Não tem mais! Não tem... O universo de Blitz é isso aqui, ó. Não tem mais. Tá. E quais são os seus poderes? Então fica até o final do vídeo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Bora nós. Galera, no universo de Blitz, cada personagem tem o seu poder, que é único seu. E é isso que torna a série tão divertida. Mas de todos esses personagens, sempre existem aqueles que são extremamente poderosos. E é esses aqui que eu vou mostrar nesse vídeo. E não importa o quão poderoso sejam os personagens dessa lista, nenhum deles supera o incrível poder de seu like. Isso porque o seu like é muito poderoso. O único tão forte quanto o seu like é a sua inscrição no canal com o sininho ativado. É isso, mano. Assim você vai ganhar o melhor poder de todos, que é receber todos os vídeos do canal e nunca perder nenhum. Mas então vamos para o vídeo. Começando nossa lista na décima posição, temos o Kisuke Urahara. Tá, tá bem, ok. Urahara é o ex-capitão da décima segunda divisão da Social Society. Além dele ter criado o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Shinigami no tempo em que ele era ativo dentro da Social Society. Onde ele fazia diversos experimentos, até mesmo criando o famoso Rogioku. Um artefato bastante perigoso e que quebrava a barreira entre um Hollow e um Shinigami. Devido a isso, após ser acusado de tentar Hollowficar o corpo do Shinji Hiraku, ele acabou sendo exilado da Social Society e acabou sendo mandado para viver no mundo humano. Onde acabou conhecendo o Ichigo e posteriormente começou o treinar. O Urahara é um mestre na esgrima, bem como também é excelente no uso do Hakuda e também um excelente usuário de Shunpo. Porém, sua especialidade está diretamente ligada ao seu Kido. Conseguindo usar um Kido de nível 91 até o nível 99. Mano, pra quem nunca se ditam... O que é Kido? O que é isso que ele tá falando, meu Deus? Onde até mesmo conseguiu selar o Aizen em sua forma final. Feito o que nenhum outro personagem conseguiu fazer. Sua Zanpakuto se chama Benihime. E sua Shikai possui diversas técnicas incríveis. Como por exemplo, a técnica chamada de Hyasobi, Benihime e Jujutsunagi. Onde o Urahara invoca várias estériis altamente infamáveis. Podendo explodir seus inimigos e acabar com eles instantaneamente. Porém, seu maior foco está diretamente ligada em sua Bankai. Chamada de Guanibiraki, Benihime e Aratami. Após liberar sua Bankai, o Urahara consegue simplesmente invocar uma gigantesca mulher com cabelos longos e pretos. E ela sempre aparece de olhos fechados. Ao mesmo tempo que a espada do Urahara é trocada por uma arma de combate corpo a corpo. A principal técnica desta Bankai é a capacidade de reconstruir qualquer parte do corpo do Urahara. Como se estivesse meio que costurando suas feridas. Ofensivamente, essa Bankai pode cortar o efeito de qualquer outra coisa dentro da área dela. Lá, habilidade bastante forte e que combina bastante com o Urahara, que é muito inteligente. Eu não sei se isso serve pra ele. Conseguindo, na nossa nona posição temos o Shunsuiki Orako. Shunsuiki Orako é o ex-capital da 8ª divisão da Social Society. Porém, após a morte do grandioso velho Yamamoto, o Shunsuiki Orako acabou assumindo o posto dele. E ficou assim como o capitão geral de toda a Gotei 13. Não sabemos muito sobre o passado do Kyoraku. Só sabemos que no passado ele foi treinado pelo velho Yamamoto. Sendo o mais experiente capitão de toda a Gotei 13. Então, podemos meio que dizer que talvez ele tenha assumido o posto de capitão geral da Gotei 13. Por ser incrivelmente experiente e poderoso. Coisa que é muito valiosa para assumir este posto. Sua Zanpakuto se chama Katenkyokutsu. E após liberar sua Shikai, ele ganha duas longas espadas. Sendo uma das únicas pessoas dentro da Social Society que possui uma Zanpakuto composta por duas partes em toda a história. As técnicas de sua Shikai são divididas. Como por exemplo, sua técnica chamada de Irone. Onde o Kyoraku fala uma cor. E se o oponente estiver usando esta cor, ele receberá um golpe. Uma observação aqui é que você não pode atacar uma área que não tenha a cor que você escolheu. Como por exemplo, se o Kyoraku falar vermelho e a calça do inimigo for vermelha. Ele só poderá atacar aquela área que estiver vermelha. Ou seja, ele tem até que uma limitação. E ele usou esta habilidade para conseguir derrotar o Coyote Stark. Um dos espadas mais poderosos, se não o espada mais poderoso. Sua Bankai é dividida também por níveis. E o Kyoraku só usou sua Bankai quando foi lutar contra o Lile Barro. E o nome dela é Katenkyokutsu Karamatsu Chinjou. Quando ele dissu a Bankai, tudo acaba ficando escuro. E todos correm perigo. E assim, ele começa a ativar os níveis da Bankai. O primeiro nível da Bankai dele se chama Hesitação da Ferida Compartilhada. Podendo compartilhar seus ferimentos com o seu adversário. O segundo nível se chama Travesseiro da Vergonha. Onde o Kyoraku conta a história de um homem repleto de arrependimentos. Após ele se ferir em um campo de batalha. Assim, ele pode transformar esse problema em uma doença incurável. O terceiro nível se chama O Abismo Sem Vida. Fazendo com que ele e o seu oponente caiam sob um abismo infinito debaixo d'água. E dentro dessa água, ele vai ter que esperar até que a Riatsu de algum deles se zoar. E o quarto e último nível de sua Bankai se chama O Corte do Filho Ensanguentado da Garganta. Permite então que o Kyoraku dê um golpe fatal em seu adversário, cortando seu pescoço. Assim como ele fez contra o Quincy, chamado de Lile Barro. E bom, essa aqui é uma habilidade bastante sutil e que deixa o Kyoraku muito apelão. Mano, eu não sabia que ele fazia isso não. É porque, galera, eu não assisti a saga dos Quincy, tá? Eu terminei lá na do Aizen. A Bia ainda tá, né? Tá na lista pra assistir. E aí o que que acontece? Lá na saga da Sossot, ele só sai do Assombra, né? Ele faz muita cor, não. Eu não conheço esse personagem. Pois é. Não, a Bia não conhece. Mano, a Bia só vai conhecer o Itigo. É. E é isso. O primeiro também, o Urahara também. O cara, verdade. O rei Quincy também. Isso, ele pode... É tipo assim, os principais. Isso, possivelmente ele vai estar aqui. Agora, esse daqui, eu não sei quem é. Quando ele fala o nome, eu não lembro. Eu só vou lembrar quando mostra a foto. Eu não lembro os nomes dos caras, é muito difícil. É, os nomes são difíceis. Nossa Senhora. Pitava posição o Quincy Lile Barro. O Lile Barro foi o primeiro Quincy da história a receber um pedaço da alma do próprio rei Quincy. O que acabou o tornando a maior criação de todas. Com o Lile Barro sendo considerado até mesmo o homem mais próximo. de um deus. Na Guerra Sangrenta dos Mil Anos, o Lile Barro obrigou o Kyoraku a usar a sua bancai pela primeira vez na história. Ato que nem mesmo o Stark conseguiu fazer e nenhum outro personagem. O Lile Barro possui um rifle capaz de perfurar qualquer coisa que ele quiser, com uma precisão quase que perfeita. Quando ele dispara, o rifle não libera uma bala. Ao invés disso, simplesmente penetra tudo, deixando seu poder quase imbloqueável. Usando sua forma voz tende, o Lile Barro assuma uma forma de... Papai, penetra tudo. Peneta tudo o quê? O que é que penetra? É nada? O quê? É tudo? O vento, a alma. Não tem coisa, né? Não tem coisa, né? Com vários buracos e até mesmo oito asas com três buracos em cada uma delas. Nesta forma, o Lile Barro pode simplesmente ficar intangível, não podendo ser atacado nem mesmo pelos maiores e vários dikidô da história. Além de poder se teletransportar. Uma habilidade bastante apelona. Além de sua primeira forma, o Lile Barro é o único Quincy de toda a história que possui uma segunda forma, que lhe dá a capacidade de usar seus poderes para regenerar qualquer parte de seu corpo. Assim como ele fez em sua luta contra o Kyoraku, onde ele acabou perdendo a cabeça e mesmo assim acabou sobrevivendo. Não é à toa que ele é chamado de um homem mais próximo de Deus. Continuando na nossa sétima posição, temos o Zaraki que empate. O Zaraki é um dos três capitães mais fortes de toda a Gotei 13 e ele é o capitão da 11ª Divisão. O Zaraki é conhecido pelo seu jeito bruto de lutar e de amar lutas com pessoas mais fortes que ele. Quanto mais forte o seu oponente for, mais o Zaraki vai ficar animado. Por esse seu jeito bruto de lutar e de ser, o esquadrão do Zaraki acabou sendo considerado o mais sanguinário de todos. E no início da história, o Zaraki era tão poderoso que ele precisava usar um tapa-olho que selava metade de sua pressão espiritual. E após tirar esse tapa-olho, ele aumentava drasticamente os seus poderes, ficando com um poder totalmente absurdo. Por muito tempo, o Zaraki não sabia o nome de sua Zanpakuto. Por isso, ele nunca usou os poderes de sua Shikai e muito menos de sua Bankai. Mas após ele enfrentar a Capitã Unohana, seu verdadeiro poder de assassino acabou despertando. Onde até mesmo matou a Unohana com os seus poderes. O nome de sua Zanpakuto se chama Nozarashi. E sua Shikai tem a forma de um cutelo gigante. E o poder de sua Shikai é tão grande que ele conseguiu cortar até mesmo um meteoro em pedaços. O Zaraki não possui nenhum nome até agora. Mas o que sabemos é que após liberar os poderes dela, o Zaraki assume uma forma vermelha parecida com a de um demônio, aumentando drasticamente os seus poderes de Shinigami em um nível totalmente extremo. Ao ponto de seu corpo nem mesmo aguentar a força que sua Bankai colocava. E isso tudo quebrava todos os ossos do corpo dele. Sem dúvidas, esse aqui é o poder mais apelão de todos. Agora, na nossa sexta posição, temos o Gerard de Valkyrie. Podemos dizer, então, que esse aqui é o autor do mundo de Bleach. Pois ele possui quase a mesma aparência do rei do trovão da mitologia nossa. Gerard de Valkyrie é um homem extremamente arrogante e egocêntico. Não, amigo. É igual, né? É um... Sharingos. É igual muito, né? Ele esbanja seus poderes e humilha completamente os seus adversários. E assim como o Zaraki, ele ama lutar e é sempre o primeiro a sugerir uma luta. Ele geralmente usa uma espada muito longa e poderosa e também um escudo, sendo extremamente resistente e quase impossível de ser derrotado. Com o seu poder da letra M, chamado de Omilagre, ele pode basicamente converter qualquer dano em força física, velocidade e resistência, deixando ele praticamente imortal. Para vocês terem uma nação de sua força, ele foi capaz de lutar contra o Zaraki que empate com sua Bankai despertada contra o Hitsugaya e sua Bankai totalmente aprimorada e também contra o Byakuya. E a cada golpe que eles davam no Gerard de Valkyrie, ele simplesmente ficava maior, mais forte, mais resistente e muito mais rápido. O deixando praticamente imortal. Se o Lelebarro já é apelão, imagina o Gerard de Valkyrie. Agora na nossa quinta posição, temos o Ishibei Ryosubi. O poderoso monge Ishibei Ryosubi é o líder supremo da divisão zero. Uma divisão que só entra em ação caso aconteça algo que possa pôr em risco. Mano, eu acho que esse cara aqui, ele é o que nomeia as espadas. Ah, sim. Eu acho que é, e a filosofia dele eu acho muito da hora, porque tipo assim, por conta dele nomear as coisas, ele tipo dá a vida, porque algo sem nome não é nada. Claro, bom. Não é brisado? Mas eu acho da hora. Eu acho que é mais ou menos a filosofia dele. Galera, se eu estiver falando coisa errada, já deixa aí também nos comentários, tá? Mas eu acho que é isso. Com a vida de todos os Shinigamis e também do mundo. E essa divisão só foi ativa na Guerra Sangrenta dos Mil Anos. O Ishibei tem a capacidade inata de determinar o verdadeiro nome de todas as coisas. Ele, na verdade, foi em quem criou todos os nomes dentro da Social Society. Como, por exemplo, o nome Shikai e também o nome Bankai. Conhecendo, então, todos os poderes e nomes de todas as Aizan Takutou que existem na história. Devido a estabilidade única que é sua, o Ishibei tem os poderes mais letais em questão de criatividade. Ele simplesmente pode ativar suas Aizan Takutou em Shimonji, que assume a forma de um pincel pontudo, capaz de tornar seu adversário tão fraco quanto uma formiga ou enviá-lo para um mundo de completo escuridão. Um poder bastante apelão. Com isso, ele acabou lutando momentaneamente contra o Rei Quincy. Porém, ele acabou sendo morto. Mas não podemos o subestimar, pois com certeza ele é muito poderoso. E quem tá dando o nome agora? As coisas estão sem nomes. Acabou o nome. Acabou o nome. Temos o Velho Yamamoto. O Velho Yamamoto foi o Shinigami mais forte de todos e também o mais velho de todos. E ele foi um antigo capitão da primeira divisão, sendo o capitão mais forte da história. No passado, Yamamoto foi o responsável por parar o Rei Quincy, onde o derrotou e acabou achando que o mal tinha acabado por ali. Porém, o Rei Quincy voltou e acabou bolando um plano totalmente perfeito para pegar o Velho Yamamoto, onde acabou fazendo com que um Quincy pudesse copiar os seus poderes e assim lutar contra o Yamamoto. Então, o Yamamoto lutava contra o falso Rei Quincy. Porém, após matar o clone perfeito do Rei Quincy, o Yamamoto acabou sendo morto pelo verdadeiro. E mesmo após sua morte, o seu corpo continuou de pé. Usando os poderes da Bankai mais poderosa da história, chamada de Zankanotachi, o Yamamoto pode cobrir completamente seu corpo com chamas, que são tão quentes que chegam até mesmo a superar o incrível calor do sol. Ele também pode concentrar os seus poderes de chamas em sua espada. O próprio Yamamoto já afirmou que quando ele usa os seus poderes, ele sente como se este tivesse vestido com o próprio calor do sol, um poder bastante apelão. Essa Bankai aqui é tão poderosa que somente com a liberação dela, todo o ar pode ficar ressecado. E após liberá-la por completo, pode incinerar toda a Soul Society ou até mesmo o mundo, com o Yamamoto tendo na maioria das vezes que controlar os seus poderes. Com certeza, se o Yamamoto estivesse em seu auge, ele obviamente ocuparia o top 1 desta lista. E continuando na nossa terceira posição, o Kurosaki Itigo. O Itigo é um Shinigami sustituto que após descobrir os seus verdadeiros poderes, se tornou um dos personagens mais poderosos do mundo de Bleach. Ao descobrir suas verdadeiras origens na história, o Itigo passou a ter em posse duas Anpaku Toa. A maior representada pelo seu poder de Hollow e Shinigami, e a menor representada pelo seu poder de Quincy. E somente com sua Shikai, foi citado que ele já estava tão poderoso quanto a sua forma que derrotou o Aizen. Mesmo antes de despertar os seus verdadeiros poderes dentro da história, ele já era considerado um dos cinco personagens que tinham potencial de guerra, já que ele era extremamente perigoso e tinha potencial evolutivo absurdo. Sua Heiatsu é tão densa e pesada que ao caminhar pela Soul Society, ele fazia ela tremer. Com seus poderes do Gensuga Tencho, ele obliterou todo o castelo do Rei das Almas e não chegou a mostrar o poder de sua verdadeira Bankai, já que o Rei Quincy a considerou extremamente poderosa e um absurdo de poder, onde acabou a bloqueando. O Itigo então acabou sendo considerado um dos poucos capazes de conseguir bater de frente contra o próprio Rei Quincy, onde até mesmo o Imperador de todos os Quincy temia os poderes do Itigo, o considerando uma ameaça. Agora, na nossa segunda posição, temos o Sousa e a Aizen. Aizen é o ex-capitão da quinta... Ah, eu concordo, mano. Assim, é porque o Itigo, mano, é porque eu sei que ele é o protagonista, eu entendo que o protagonista tem que ter um destaque, só que às vezes é até demais pro Itigo, tá? Mas, terceiro lugar tá tranquilo. Tá tranquilo, pelo menos não é o primeiro. O primeiro vai ser o Rei Quincy, mano, porque ninguém é mais forte que ele. Vambora. A divisão da Soul Society, saindo da Gotei 13, após realizar seus verdadeiros planos, onde estava o estramando há mais de 100 anos. O Aizen é tão poderoso que após sua derrota para o Itigo, ele acabou tendo que ser condenado a mais de 200 anos de prisão. Porém, após a invasão dos Quincy, o próprio Rei foi até o seu encontro e convidou o Aizen para que ele lutasse ao seu lado. Porém, o Aizen acabou negando, mostrando que não precisava se aliar com ninguém. O Aizen com certeza é o segundo personagem mais poderoso da história. Suas estratégias são tão formidáveis que ele com certeza é o personagem mais intelectual inteligente da história. Seu poder espiritual é tão forte que até mesmo os seus companheiros tinham medo e sentiam seu grandioso poder. O nome de sua Zanpakuto se chama Kyoka Suigetsu, e seus poderes se retratam de uma ilusão perfeita, conseguindo controlar facilmente os cinco sentidos de seus oponentes. A primeira etapa começa com a hipnose para mostrar a liberação de sua espada, sucumbindo seu adversário rapidamente. Na segunda etapa, ele faz uma ilusão duradoura, onde pode fazer seu inimigo ficar sob ela durante anos. Essa aqui é uma habilidade bastante poderosa. E o Aizen é tão poderoso que nem mesmo mostrou os poderes de sua Bankai. Porém, já foi dito que a Bankai dele é uma das mais poderosas da história. Essas habilidades aqui são tão poderosas que permitem o Aizen literalmente brincar com os seus adversários. E na nossa primeira posição, temos o Rei Quincy, o Yu-Habaha. O Yu-Habaha é o rei de todos os Quincy's, e ele é geralmente reverenciado na história e tem o título de sua majestade. Quando falamos em poder absurdo, temos obviamente que citar o próprio Yu-Habaha. Ele simplesmente foi o personagem mais fora da curva apresentado dentro da história. Onde conseguiu derrotar os três personagens mais poderosos de todos, sendo esses o velho Yamamoto, o Ichigo e também o Ishibei. Quando o pequeno Yu-Habaha nasceu com o poder de dividir sua alma somente com um toque, conseguindo assim curar as feridas das pessoas, doenças que teoricamente eram para serem incuráveis, e elas todas foram curadas. Qualquer tipo de sequela era curada pelos incríveis poderes do Yu-Habaha. O episódio é assim, ele fica dividindo a alma, uma hora não acaba não, ah, 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 tipo assim, gente, é sério, eu posso estar falando muito groselha, a alma dele é infinita? Eu não sei, não tem limite, é, 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 desculpa se eu tivesse enjumenta, mas é a alma infinita que tipo assim, salva tu, salva tu, salva tu, salva todo mundo e... Ah, deixa aí nos comentários se você tá por dentro, tá? Pra você vai nos ajudar bastante a entender, beleza? Eu acho super foda esse poder, mas não tem um limite de, né, distribuição de alma? Não sei, deixa aí, tá? Ele descobriu que poderia usar esses poderes para virar meio que uma pessoa imortal, e a cada pedaço de alma que ele distribuía, ele logo roubava novamente para si e ficava muito mais forte, consequentemente conseguindo viver muito mais anos, seu maior poder está literalmente concentrado no seu maior ataque conhecido como Todo Poderoso, podendo então ver todos os futuros possíveis, com isso quase ninguém é capaz de derrotá-lo na história, além disso, ele ainda possui um leque de mais habilidades, porém eu não irei falar delas neste vídeo, pois são tantas habilidades que ele tem que daria facilmente um vídeo inteiro falando somente delas, com certeza ele merece nossa primeira colocação. E bom galera, essa aqui foi a lista dos 10 personagens mais poderosos de Bleach, eu queria fazer aqui uma menção honrosa para o Ishida, que cresceu muito no arco da guerra sangrenta de 2000 anos, e também ao Asashiro Kenpachi, que com certeza é muito poderoso, porém eu não o considerei aqui, pois ele nunca apareceu no mangá principal. Mas é isso galera, se você gostou do vídeo, eu peço que você deixe o like aí embaixo e se inscreva no canal, porque eu vou estar trazendo mais vídeos de Bleach aqui para vocês, e você estando inscrito, você nunca vai perder nenhum vídeo, assiste esses outros vídeos que estão passando pela sua tela, que com certeza eles vão te surpreender. Muito obrigado por assistir e até a próxima, fui. Gostei, gostei, para mim o ranqueamento foi bacana. Foi bom, foi bom. Eu falando que foi bom, eu conheci as personagens. Foi bom, foi bom. Pela explicação dele fez sentido. Deu fez sentido, porque tipo assim, cara... Só queria entender o lance da alma. Ah, também não entendi não. Aí depois ele dá a alma e depois pega de volta. Vai ficar mais forte. Vai ficar mais forte. Isso aí eu não entendi não. Vou passar a menor ideia do que é isso. Será que ele dá a alma para a pessoa, aí a pessoa aceita a alma dele, aí quando a alma dele volta, vem com a alma da pessoa junto, aí ele fica com a alma dele e com a alma da pessoa, pegando o tempo de vida da pessoa, porque ele disseram aqui que ele quase fica imorral. Eu não entendi não. Galera, eu também não entendi não. Tô supondo aqui um negócio muito louco, tá? Mano, achei balanceadíssima. Os personagens de Bleach aí. Não, Bleach, nossa. Os personagens de Bleach, de designer e de combate, pra mim, mano, é um dos melhores, tá? Ganha fácil de One Piece, ganha fácil de Naruto pra mim. Porque eu acho o Itico muito bonito, principalmente quando ele transforma toda essa parada de poder, de bancada e tudo isso, em todo o designer. Nossa senhora, Bleach? Pra mim é um dos animes mais visualmente lindos que eu já vi. Muito mais. Mas eu gosto muito também, eu acho que, visualmente, eu acho que, tipo assim, ele fica só um pouquinho abaixo do Jujutsu, cara. É. Do Satoru Gojo, o gostoso bonito de todos. Então, galera, se tiver outro vídeo desse canal ou de outro, deixa aí nos comentários. Recentemente a gente fez um do One Piece que foi a vergonha da profissão do Japão, tá? Se você não viu, mano, vai ver lá. Tô demais, beleza? Então, galera, é isso. Já ficou por agora e... Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau.